14 milhões de reais vão ser destinados para a produção de 15 filmes brasileiros em 4 categorias. Ficção, documentário, animação e finalização. A lista dos selecionados pode ser consultada no site do BNDES. Com a edição deste ano, o edital de cinema do banco já destinou mais de 170 milhões de reais para quase 400 filmes desde 1995. Além do edital, o banco tem ainda uma série de outros instrumentos de apoio ao setor audiovisual que incentivam, por exemplo, a produção de filmes, planos de negócios de produtoras, construção e digitalização de salas de cinema e patrocínio de festivais.